Música Meu nome é Vitor Odorsic, eu respondo pela superintendência da área de universidades. Eu estou na FINEP desde 1985 e nesse momento a gente trabalha para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. A área de universidades, a UNE, tem como objetivo fomentar e apoiar ações de ciência, tecnologia e inovação nas universidades e instituições de pesquisa, fortalecendo a sua capacidade de infraestrutura para com isso poder não só desenvolver suas vocações regionais, mas também poder competir via internacionalização com a publicação de papers, formação de recursos humanos adequados e o aporte financeiro que a gente faz a essas instituições é fundamental para esse processo. A área de universidades tem três departamentos que cobrem todas as áreas do conhecimento existentes. O departamento de fomento, análise e acompanhamento 1, do 1, cobre as áreas de ciências da terra e exatas. O departamento de fomento e análise e acompanhamento técnico 2, do 1, do 1, cobre as áreas de ciências humanas, sociais e da vida e o departamento do 3, cobre as áreas de engenharias e infraestrutura de pesquisa. As universidades e instituições de pesquisa são extremamente importantes no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia porque é através delas que a gente forma recursos humanos qualificados e tem infraestrutura básica para o desenvolvimento de projetos que não competem ser desenvolvidos até aquele determinado momento por empresas. Exatamente essa formação de recursos humanos, essa qualificação de pessoal e essa infraestrutura básica que vão permitir que as empresas transformem conhecimento em produtos, em processos e isso chegue ao mercado para o maior conforto da população, seja brasileira, seja mundial. Dentre os vários programas que a gente atua aqui na área de universidades, seja por chamadas públicas, seja por encomendas, o de maior destaque, que eu diria que é o Proinfra. Primeiro porque é um programa que todo ano nós soltamos uma chamada pública e segundo pelo volume de recursos que no último edital foi de 400 milhões de reais. Esse Proinfra ele é dedicado a promover e modernizar a infraestrutura de pesquisa nas instituições públicas de pesquisa aqui no Brasil. Os projetos que são apresentados a esta chamada pública são projetos institucionais definidos através de um processo em cada instituição pública, seja ela universidade, seja instituto de pesquisa, seja os institutos federais de educação e está relacionado ao número de doutores que essas instituições têm. Esses projetos, então, chegam ao FINEP e são analisados por um comitê assessor que varia de 100 a 104 consultores com doutorado, todos eles pesquisadores do CNPq. E esse é o resultado dessa avaliação que a gente publica. Nós falamos nesse curto espaço de tempo algumas coisas que a área de universidade desenvolve aqui na FINEP, mas estamos à disposição de vocês para conversar sobre qualquer outra coisa relacionada a pesquisa. E eu agradeço a atenção, meu muito obrigado e até logo.